Tá do lado do... Tá do lado do Cureia? Alguém pegou alguma coisa? Desveito, desveito! Não é nada! Não tem burro de caralho! Caraca! 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 Vai montar essa? Vai! Ué, eu tive a camis, cara! Tira de camis, cara! Tira de camis! Juro! Nossa, que mentira que as vezes eu não derrubou, velho! O que é o que foi que você fez? O que foi que foi que eu lhe disse? Ou que você fez umudiante? É... O que foi que eu falo? Não, o que foi que era de camisinha? E o que foi? É... Meu cara não tem que não me dizer que o que foi que eu falo não me enganxe, cara! É... Ganhado! E aí Esse aqui, esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui É isso aí Certo Então vou roubar Ok, mano Vamos lá Tá bom Acaba mais, né? Essa porra Não, é incrível que eu estou falando O que é isso? 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 O que é isso?